Música Na 23ª sessão da Câmara Municipal, os vereadores mantiveram por unanimidade dois vetos do prefeito. A primeira proposta que tratava da premiação em dinheiro para atletas em competições realizadas no município foi vetada por ferir o princípio da livre iniciativa. O segundo veto tratou do artigo 3º da lei que criou a Semana do Artista Marcial, o Expo Fight Jacareí, e os títulos noníficos Mestre Paulo Graça e Professora Juventina Líuticos. Segundo o Poder Executivo Municipal, os artigos criam nova competência para a Secretaria de Esportes, ferindo a Constituição e a Lei Orgânica da Cidade. Outra proposta discutida e aprovada foi a criação do Dia do Maçom, a ser comemorado no dia 20 de agosto. É uma lei que já é federal e estadual e a maçonaria, que é uma instituição filosófica, que trabalha bastante com o desenvolvimento social, com muitas causas sociais. Aqui em Jacareí, por exemplo, cuida de um asilo lá na região da cidade de Salvador. E na história da cidade de Jacareí, foi os maçons responsáveis, por exemplo, pela eletrificação da cidade para trazer a instalação de energia elétrica aqui no município. Então, é uma questão de reconhecimento desse segmento importante, que tem trabalhado há muitos anos para a cidade. Então, é um ato simbólico de afirmação e importância desse grupo. Também de autoria do vereador Edinho Guedes, os parlamentares aprovaram alterações no regimento interno da TV Câmara Jacareí. Sim, a TV Câmara hoje é a principal janela de conhecimento, de acompanhamento da vida de Jacareí. E por conta disso, por conta da importância dessa ferramenta para a construção da participação da população junto ao poder público, a TV Câmara precisava ter uma regulamentação mais completa, que previsse os limites, previsse condições iguais de todos os vereadores terem os seus trabalhos expostos, e também a previsão de um conselho editorial mais amplo, para que a programação fosse construída mais com conhecimentos técnicos e projetos de cunho cultural e jornalístico, do que a simples vontade política de um ou outro vereador. Então, foi importante, é um marco de maturação da TV Câmara, de aprimoramento da TV Câmara, e ficamos felizes da aprovação por unanimidade. É um projeto de minha autoria e também do vereador Rogério Timóteo, que então era segundo secretário, e membros da mesa propusemos esse projeto que foi aprovado e marca uma evolução da TV Câmara. Foram aprovadas também alterações no decreto legislativo do Câmara Jovem. Agora, além do aluno participante, a escola também deverá eleger um suplente. Quero parabenizar todos os vereadores jovens de 2014, que propuseram essa mudança para aprimorar o decreto legislativo do Câmara Jovem. Na realidade, eles fazem algumas mudanças que colocam a responsabilidade também para a escola, para que ela fiscalize a atuação do seu vereador jovem dentro do Câmara Jovem, faz também a eleição dentro da escola, um melhor acompanhamento. Então, eles aprimoraram o decreto legislativo. E lei é para isso mesmo, para ser cumprida e para ser aprimorada. Parabéns aos vereadores jovens de 2014 e que o projeto possa ser aprimorado cada vez mais para que o Câmara Jovem continue sendo a vitrine da Câmara Municipal em todos os setores da sociedade, não só de Jacarim, mas de todo o Vale do Paraíba. Eu saio daqui feliz, satisfeito, porque vendo que todas as tardes, umas, duas horas aqui, valeram a pena que tudo que a gente fez, todas as tardes, vai mostrar que vai, de uma forma, vai melhorar. Como foi a nossa passada, que está vindo agora, vai ser uma forma melhor para eles, de, como eu disse, responsabilidade, de melhoração aqui dentro. Eu saio daqui feliz, porque eu adquiri muito conhecimento. Eu acho que a política e os jovens, pelo fato que, no decorrer, os jovens vão crescer, esse conhecimento é essencial. O último projeto aprovado durante a sessão tratou de assuntos administrativos da Câmara Municipal de Jacareí.